Música Olha início da noite desta segunda-feira A nossa equipe de reportagem da TV Difusora Acompanhando todo o desfecho Lá da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão Onde vai ser apresentado aqui nesse momento Um casal lá da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão As informações seriam de que haveria aí uma fraude no atendimento A população daquela cidade no hospital De pessoas que não teriam autorização para o atendimento E a gente mostra aqui para você Trazendo todas as informações nesse momento A equipe da polícia militar Teve que se deslocar mais viaturas para reforçar Lá na cidade de São Luís Gonzaga E a gente aguarda E o pessoal que está sendo aí conduzido A gente está aguardando aqui eles Serem apresentados E a gente tenta aqui nesse momento trazer as imagens dessas pessoas A gente vê aí, olha só Lá no fundo tem uma mulher Tem uma outra pessoa que seria aí o companheiro dela Também lá ao fundo E eles vão ser apresentados aqui Eles estão tentando aqui uma maneira para que eles possam descer Na parte de trás da delegacia Porque não querem ser filmados É, não querem ser filmados E a gente está acompanhando aqui Para trazer para você aqui as imagens deles Que vão ser apresentados aqui agora Vão ser apresentados aqui agora E a nossa equipe de reportagem Trazendo para você aqui As informações O que a senhora teria a dizer aí com relação à situação? Sim, com certeza O que a senhora tem que falar sobre isso? Nada Estou atendendo lá até agora Seu companheiro estaria atendendo lá pela senhora? Só eu Seu carimbo? Sim